Oi pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês os níveis ótimos ou seguros de colesterol e de triglicerídeos em exame de sangue. O colesterol total, em torno de 150mg por decilitro, é tido como seguro. Para colesterol LDL, aquele conhecido popularmente como colesterol ruim, 100mg por decilitro também é tido como um valor seguro. O colesterol HDL, aquele que é conhecido como bom colesterol, para homens ele deve ficar em pelo menos 40mg por decilitro. Para mulheres, pelo menos 50mg por decilitro. Esse pelo menos indicando que um valor mínimo deve estar presente e que bom tomar que seja acima disso para indicar um valor mais seguro. Triglicerídeos menos que 150mg por decilitro é o recomendado, então é um exame de sangue. E isso tudo por quê? Bom, se sabe que nível elevado de lipídios na circulação é facilitador de doenças cardiovasculares e também de distúrbios metabólicos. Mais recentemente se vê a associação entre hiperlipidemia, quando o nível de lipídios é aumentado no sangue, com o surgimento de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Então essas doenças neurodegenerativas, principalmente, ainda não têm cura. E dependendo do distúrbio metabólico encontrado, como diabetes mellitus, também não têm cura ainda. Outro problema é, se sabe que diabetes mellitus, tipo 2 especialmente, é um facilitador de doenças neurodegenerativas também. Tanto a doença de Alzheimer quanto a de Parkinson. São dados que tanto a pesquisa quanto a clínica já começam a enxergar melhor. Então obrigado por ter assistido o vídeo. Deixem seus comentários se tiverem alguma dúvida que eu respondo na medida do possível. Então vamos nessa. Obrigado.